Na verdade, presidente, eu hoje tinha como plano falar um pouco dos mil dias desse desgoverno que infelizmente provoca tanta violência ao povo brasileiro. Mas como eu precisei trazer a minha pequena hoje, eu aproveito esse tempo de líder e quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para tratar do tema da maternidade, que é um trabalho tão invisibilizado ao longo da história. E quando eu olho para os senhores e senhoras, eu peço de verdade a atenção de todos e todas. Eu me pergunto onde será que estão os filhos e filhas dos dirigentes políticos brasileiros, homens, que normalmente são maioria ainda nesse espaço de poder. E eu não tenho dúvida que há uma mulher cuidando dos filhos e filhas dos dirigentes políticos brasileiros. Ou uma mãe, ou uma cuidadora, ou uma avó. E eu trago esse tema para compartilhar com os senhores, com a dificuldade que estou tendo aqui de fazer essa fala, de um PL de extrema importância, que nós protocolamos, e eu peço a colaboração para que possam ajudar a tramitar em regime de urgência, que é o PL 2757, que institui cuidados maternos como trabalho, para que possa ser contabilizado para fins de aposentadoria. A gente está vivendo recordes de desemprego feminino, vamos bater aí 18%, num cenário dramático. Quantas mulheres precisam sair do espaço de trabalho para cuidar das suas crias? Eu, que tenho uma rede, que tenho uma outra condição diferente, de mulheres, da maioria das mulheres brasileiras, que estão vivendo em segurança alimentar, estão vivendo o drama do desemprego. Estou aqui com a minha filha. Imagina quantas mulheres ficam sem a sua renda, e ficam mais do que isso, sem a possibilidade de contar o trabalho que tem com as suas crias para fins de aposentadoria. Esse é um PL inspirado num projeto de lei aprovado na Argentina. Hoje, na Argentina, a deputada Érica Cocay. O cuidado materno já é entendido enquanto trabalho, e as mulheres podem contabilizar esse tempo para se aposentar. E eu não tenho dúvida que esse será um ganho imenso para a democracia brasileira, para que as mulheres que saiam do mercado de trabalho, para cuidar das suas crianças. Tenham esse tempo, depois dos 60 anos, contabilizado para que possam se aposentar. Além disso, o PL também institui, torna lei o que hoje é decreto. Hoje, a licença maternidade, para ser contada, o tempo de serviço para que a mulher possa se aposentar, isso é decreto, é um direito frágil. E esse PL também caminha no sentido de tentar transformar isso em lei, é um direito mínimo. Trabalho materno é trabalho. Para que a roda do mundo gire, há uma mulher por trás cuidando da criança, fazendo uma marmita, passando roupa. E amamentar é trabalho. Cuidar de criança é trabalho. E, portanto, há uma invisibilidade, seu presidente, para concluir. Há uma invisibilidade muito grande do nosso trabalho enquanto mãe. Eu, muitas vezes, vejo esses plenários irem madrugada fora. E repito a pergunta. Os filhos dos deputados estão com alguém? Quantas mães saem do mercado de trabalho porque não têm com quem deixar suas crias? Esse não é um projeto de direita, de esquerda. É um projeto necessário para visibilizar o trabalho daquelas que fazem o mundo girar. Não há roda do mundo que gire sem o trabalho de nós mães. Então, peço a assinatura dos colegas para que a urgência possa pronunciar em urgência o nosso PL e que o trabalho para concluir, seu presidente, de nós mães não seja para sempre invisibilizado. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.